O nosso trabalho na Superintendência da Igualdade Racial, que se inicia agora com a nossa posse, com a presença da ministra Luísa Bairros, com a reunião que nós fizemos com o secretário de Direitos Humanos, Rodrigo Neves, e com o governador, Sérgio Cabral, estabelece uma nova etapa da luta da comunidade negra no nosso Estado. A luta contra o racismo, a luta pela promoção da igualdade racial. Ontem, no dia 9, nós recebemos várias notícias que é de muita importância para a comunidade negra. Primeiro, na reunião com o governador, ele afirmou que a Lei 10.639 será implantada no Estado do Rio, e já marcou uma reunião do secretário Rodrigo Neves com o secretário de Educação. Segundo, o governador vai implantar a comissão técnica na área da saúde, junto com a comunidade, junto com a sociedade civil, para, de acordo com o Ministério da Saúde e com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente começar a dar um novo desenvolvimento na luta pela promoção e pelo tratamento da saúde da população negra, que é uma população que, em 80%, frequenta o SUS. A terceira coisa que o governador nos informou, que é muito importante para a gente, é criar a Câmara Técnica para a gente construir o plano de igualdade racial do Estado do Rio de Janeiro. Ao publicar um decreto criando a Câmara Técnica, todas as secretarias do Estado, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Cultura, de Esporte, todas as secretarias terá que indicar um membro titular e um membro suplente para compor essa Câmara Técnica sobre a nossa presidência para a gente discutir a transversalidade das ações afirmativas no Estado do Rio de Janeiro. O secretário, Rodrigo Neves, está implementando um programa que vai tirar, até 2014, 340 mil famílias da extrema pobreza. E nós sabemos que 75% dessas famílias são negras. E o secretário me deu a tarefa de a gente apresentar um plano de promoção da igualdade racial, um plano focado nessas famílias, nesses 75% de negros, para a gente alavancar a superação da extrema pobreza e da miséria no Estado do Rio de Janeiro. Finalizando, o governador disse que ele gastou 4 milhões nessa campanha O Rio Sem Homofobia. E, na minha presença, na presença do nosso querido Paulo Roberto, presidente do Cedine, na presença da nossa ministra, ele falou que agora que nós iniciamos essa campanha contra a homofobia, que se inicia agora no mês de março, passando essa campanha, nós vamos trabalhar a campanha do Rio Sem Racismo. Então, foi uma reunião extremamente positiva, uma reunião que me dá ânimo para começar esse trabalho. Mas, como eu disse ontem na minha posse, eu preciso da sociedade civil organizada, eu preciso das entidades do movimento negro, porque essa tarefa é uma tarefa grandiosa. Esse Estado e esse país têm uma dívida histórica com o nosso povo negro. E não vai ser um gestor, não vai ser a superintendência da igualdade racial, sozinha, que dará conta dessa grandiosa tarefa que nós temos. Felizmente, a nossa ministra está aqui, presente. E ela já colocou o Ministério de Promoção da Igualdade Racial à disposição da nossa superintendência para a gente fazer uma grande parceria em defesa do nosso povo negro.